Música Olha o que está acontecendo aqui na Via de Olinda-Rodrigues O que vai ser mais para o cemitério da Santana aqui na Estrela de Cate Veja também o incêndio que o Nagrelli está a causar Várias pessoas estão a correr em direção ao cemitério da Santana Algumas pessoas subiram na ponte para ver de perto a vir o corpo do Naná E o enterro será que estão às 10 horas desta manhã Veja o número de pessoas que saem da cidadela e vão até em direção ao cemitério da Santana Caminhando Penso que neste instante o táxi ou o autocarro não é necessário para chegarem até ao cemitério da Santana Penso que caminhando é a forma mais correta que eles acharam para chegar até ao cemitério da Santana Realmente é mesmo muito... Realmente é muito... Estou sem palavras para poder dizer o tamanho da popularidade que Nagrelli tinha E dá para ver que realmente Nagrelli tinha muitos pães Não só que está em Luanda, mas pessoas de toda parte Pessoas de toda parte que é mona Algumas pessoas que trocaram mesmo para cá Para presenciar este momento do enterro do estado maior do Kuduro Se pudermos ver Foi anunciado que a estrada de Olinda Rodrigues Para quem vai para Viana e para quem vem para a cidade Estaria interditada Ainda não são 10 horas, mas já dá para ver como a estrada está vazia Já dá para ver como a estrada está vazia para quem vai em direção 1º de maio Já conseguimos perceber que a estrada está vazia para quem vai em direção 1º de maio E para quem vai em direção a Viana Então, este número de enchentes, este número de pessoas Que vão em direção ao cemitério da Santana Para presenciar então o enterro do estado maior do Kuduro Na grelha dos Lambas Algumas pessoas pintaram o cabelo Para mostrar que realmente O seu ídolo na grelha dos Lambas ainda está nos seus corações Então, temos também intervenção do comando provincial de Luanda Que estará a garantir a ordem e a tranquilidade Neste dia do enterro do malogrado na grelha dos Lambas Penso que não terá confusão Penso que não terá morte E não terá nenhuma Nenhuma outra Confusão que Irá estragar este momento Agora conseguimos ver agora A polícia passar A mostrar que realmente terá ordem e tranquilidade neste enterro Vejamos então o número de pessoas que vão em direção ao cemitério Com certeza É uma coisa jamais vista É algo que não foi visto No enterro Então Do ZEDU Mas conseguimos ver Malogrado na grelha dos Lambas Cara Nem dá para acreditar Como isso está acontecendo Eu não tinha noção da popularidade Que na grelha tinha Enquanto cantor Eu não tinha noção da popularidade que na grelha tinha enquanto cantor Mas hoje consigo perceber Que realmente Na grelha dos Lambas Tinha muita popularidade E hoje nós conseguimos perceber Que na grelha Parou Luanda inteira Luanda inteira Parou Para presenciar o enterro Na grelha dos Lambas Parece até que é o presidente da república Mas não É o rei do Kuduro Na grelha dos Lambas